Por onde for a Tua benção, me seguirá E onde eu colocar as minhas mãos, prosperará A minha entrada e a minha saída, bendita será Pois sobre mim há uma promessa, diga Prosperarei, transportarei Os Teus celeiros fartamente se encherão Na Tua casa terá sempre o quê? Tua provisão Onde puser a planta dos Seus pés, possuirei Pois sobre mim há uma promessa, declare mais de Cristo Prosperarei, transportarei Aí sabe o que que essa música diz? Para a direita Para a direita Dá pra trás Sabe por quê? Por quando Deus abençoa um homem Ele faz esse homem transbordar Por todo lado Sou abençoado Sou abençoado Em tudo Em tudo Sou abençoado Existe um detalhe Fala pro irmão que tá do seu lado Meu irmão Na hora que essa canção Falar pra direita Eu vou pra direita Se você ficar parado Eu vou te dar um empurrãozinho santo Amém? Deixa eu falar uma coisa pra você Fala pro seu irmão mais uma vez Meu irmão Nessa hora Você está proibido De ficar parado neste lugar Porque nós vamos celebrar com nossos corpos Ao nome daquele que vive em reina Aleluia Um, dois, três, três Aleluia Por onde for Então diga Por onde for a tua bênção O quê? E onde eu colocar as minhas mãos A minha entrada, a minha saída Pois sobre mim é uma promessa Diga Trânsito Os teus serenos fartamente Na tua casa terá sempre o quê Onde eu puser a planta dos teus pés Pois sobre mim é uma promessa Diga mais de Cristo Trânsito Para a direita Para a direita Para a esquerda Para a minha frente Aleluia Aleluia Por onde for a tua bênção Onde eu colocar A minha entrada, a minha saída Pois sobre mim é uma promessa Eu quero ouvir Os teus serenos Os teus serenos fartamente Na tua casa terá sempre o quê Onde eu colocar o quê? Onde eu puser a planta dos meus pés Pois sobre mim é uma promessa Pois sobre mim é uma promessa Onde eu puser a planta dos meus pés Em tudo que eu faço Eu sou livre Eu posso dançar Eu sou livre Eu posso abraçar o meu irmão Eu sou livre Eu posso gritar Eu sou livre Quantos livres nós temos aqui? Você é livre? Verdadeiramente você é livre? Diga comigo assim Eu sou livre Por causa do sangue O sangue de Jesus Me tornou livre Vira pro seu irmão que está do seu lado Diga assim Você é livre? Então Eu posso pular Sai do chão Pisa na cabeça do diabo Pisa na cabeça do inimigo E declara Sou mais que vencedor Pisa na cabeça Pisa na cabeça Sou mais que vencedor Pisa, pisa, pisa Pisa na cabeça Sou mais que vencedor Pisa na cabeça do inimigo E declara Sou mais que vencedor Cerebra aquele que vive reina Cerebra aquele que vive reina